Ei, tá tudo bem? Tô, não tô com cara de feliz? Não. Por que ele não consegue relaxar comigo, hein? Tá falando do Bruno, né? Tô. Poxa, será que ele não percebe que eu só provoco? Porque é o único jeito de eu conseguir uma atenção pra mim, sabe? Patinha, será mesmo que esse é o único jeito dele prestar atenção em você? Sei. Poxa, mas por que não é que nem foi com a Ana, que nem foi com a Rita? Elas são melhores do que eu, é isso? Claro que não. Elas não são melhores do que você. Ninguém é, nem o Bruno. Patinha, não entra nessa. Não. Então olha isso aqui. Tá vendo esses cacos de CD? É exatamente isso que eu sou pra ele. Uma coisa quebrada, que não tem conserto. Que é melhor jogar fora. Bicho. Olha, se ele te faz pensar assim, então eu vou rever minha opinião. Ele é um covarde. Você é dez vezes melhor que ele, menina. Vem cá.